o salve salve família quem tá falando ela vem bom rapaziada hoje eu vou estar ensinando vocês como baixar o ps2023 e o ppsspp uma família é muito fácil entendeu vou estar mostrando os tutoriais também vou estar deixando aí família o link dos dois canais que é do mano que eu peguei o ppsspp e o do outro mano que é o jogo mas o mano que também que eu peguei o ppsspp ele também é bom entendeu mas enfim eu vou tá deixando o canal aí para vocês se vocês quiserem entendeu e também vou tá deixando o link do jogo e do ppsspp e é isso família primeiro de tudo vocês não tá precisando abaixar o arco do aplicativo de arquivo que eu já tive tem na play store como você está vendo aí aqui e depois que vocês instalaram os arquivos família e também o o ppsspp e o jogo depois que vocês abaixaram os arquivos família e também o jogo e o ppsspp vocês vão tá entrando nos arquivos ele vai tá pedindo uma atualizações vocês aceitam que é usar aqui o membro do seu celular depois vocês vão vir aqui em download primeiro de tudo vocês vão tá baixando o ppsspp é só clicar instalar ele vai tá pedindo pra se pode abaixar pelo pelo esse aplicativo vocês pedem autorização entendeu já vai estar instalado tudo certinho tá com esses aplicativos família por causa que eu já tinha eu tive que pegar para fazer o vídeo e é isso depois disso foi mesmo tá vendo aqui no futebol vão clicar em exibir o dançam com um um toque só eu vim exibir depois disso vocês fez isso família se não tá voltando aqui rapidão não tá vendo aqui em copiar não tá vendo em memória interna e vão clicar aqui no verde eu não vou clicar porque eu já tenho eu deixo até cancelar aqui já já vai tá aqui o seu jogo então essa parte aqui já era já foi entendeu o primeiro depois que vocês fizeram isso vocês vão entrar no ppsspp vocês vão tá vendo aqui em games entendeu você não tá clicando aqui em homem eu acho que vocês não vai tá assim porque como vocês vão tá baixando pela primeira vez ele já vai tá pedindo um arquivo pra você está tá tá conectando com o jogo com jogos que vocês têm mas enfim quanto isso acontecer vocês vão tá vindo aqui vai ter os seus arquivos do jogo do do eu tive não tá vendo aqui no psp que é o jogo não tá vindo em game game e já vai tá aqui o jogo pra vocês família o de vocês família vai tá aparecendo essa tela só que não vai carregar eu acho eu acho eu acho que não vai carregar para vocês então precisam fazer isso não tá vendo aqui não tá voltando no menu não tá vendo aqui em sempre que eu não tá com essa linguagem sendo que eu troquei mas isso não tá vendo ali no nesse aqui em cima você não tá vendo em sistema linguagem e não tá colocando aqui no castelano depois disso família só vocês entrar e curtir só gringo só game play mano entendeu e é isso família mano espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se vocês gostou já deixa o seu like e é isso tim vraiment tamo junto é nóis e